Qual o ponto de partida para administrar serviços de telecomunicações? Isso, qualquer tipo de serviço, telefone fixa, telefone móvel, banda larga, link de internet, qualquer serviço em si, ele pode e deve ser administrado. Só que muita gente pode se perguntar, pode ser que você esteja com esse raciocínio. Algumas pessoas já conversaram comigo e foi mais ou menos isso que eu respondi. O ponto de partida depende do caminho que você já percorreu, depende do conhecimento que você já tem, da experiência que você já tem. Kleber, eu sou zerado, nunca fiz isso, tudo bem, é um caminho específico. Ah Kleber, eu já fiz algumas ações, gerenciaram alguns contratos e eu tenho essa experiência. Já é um ponto de partida diferente. Então depende desse momento de onde você está e para onde você vai. Qual é o seu objetivo, qual é o seu raciocínio para fazer essa administração dos serviços. É só a redação de custos, é gerenciamento dos recursos. O que é que você pensa? Então esse ponto de partida é relativo. Então aí você para e pensa qual é a sua estrutura atual para definir essa direção, esse fluxo. Mas basicamente depende de onde você está. Uma forma de você ter uma noção do ponto de partida, que eu coloquei aqui, é você fazendo como agora vendo vídeos no YouTube. Dá uma pesquisada lá, por exemplo, gestão do telecom, gestão de telefonia, que basicamente a administração de serviço é isso. Do serviço de telefonia. A gente tem essas duas formas de falar. Só lembrando, telefonia. Normalmente é só a telefonia fixa, telefonia móvel. E telecom é quando você tem telefonia e a parte dos serviços de banda larga. Que é meio que juntando todas as possibilidades. E aí você vai ter uma noção. Se você ver no meu canal, tem diversos vídeos sobre isso para você ter um norte, uma noção. Então, isso você fazendo sozinho. Além disso, qual é a outra forma? Pelo menos o que eu conheço é o curso que eu tenho, que é o curso Reduza Custo Todo Mês, que é o RCTM. Onde, independente do seu ponto de partida, do seu conhecimento, da sua experiência, você vai aprender do zero até ter uma estrutura, vamos dizer assim, como gestor de telecomunicações. Porque eu vou partir do princípio que você não sabe de nada. O que você souber, já vai adicionar. Fora que, conhecimentos como esse aqui, pode ser que você saiba e a gente dá uma refinada, dá uma melhorada. A ideia é sempre melhorar e aumentar o conhecimento que a gente tem. Então, no curso, independente do ponto de partida que você tem, com certeza vai ter a agregar. Essa é a ideia. Então, você tem duas formas de analisar o seu ponto de partida, mas aqui serve para você ter uma noção. Do que é um ponto de partida para a administração de serviços e, se você quiser buscar conhecimento, tem a partir do YouTube ou, por exemplo, um curso de qualificação. Isso, lógico, se você fez um outro tipo de curso, ele sempre agrega, ele sempre amiciona conhecimento ao que você já sabe. Então, sendo cursos relacionados, isso também tende a ajudar. Mas, pensando em administração de serviços e telecomunicações, você tem esse ponto de partida, mas para definir ele, ou seja, como você está, é uma análise que você precisa fazer ou entrar no curso para nivelar esse conhecimento para cima. Outro ponto que eu quero que você entenda é, isso, quando eu vou visitar um cliente, ou seja, um prospecto, que é um cliente novo, ou um cliente, que ele se torna cliente, na verdade, você é sempre prospecto, eu sempre analiso qual é o ponto de partida para a administração daqueles serviços. E, na maioria das vezes, você não tem uma estrutura, vamos dizer assim, pronta, que já esteja feita a administração dos serviços e telecomunicações. Sempre a gente precisa ter um ponto de partida, e cada cliente que eu conheci, pelo menos que eu tive, são pontos de partida diferentes. Um tem uma coisa, o outro não tem outra coisa, e isso vai variando. Então, pode ser que o seu ponto de partida seja diferente da pessoa que seja ao seu lado, ou de uma empresa ao seu lado, ou de uma pessoa da sua família, mas que faz isso de outra forma. Então, entenda que ponto de partida é variável para cada pessoa.